Chegou o domingão e como já é tradição aqui no sexto round, eu encerro a semana dos esportes de combate respondendo perguntas enviadas pelos membros aqui do canal. E digo esportes de combate porque hoje vamos falar sobre boxe, né? Ontem teve Tyson Fury vs The Ontar Wilder 3 e o pessoal ficou curioso com o resultado, com o que vem pela frente. Nobre Arte não é o meu ponto forte, mas vou tentar entrar no assunto aqui pra responder a vocês. Tem também algumas perguntinhas sobre MMA, então cortando o papo furado, vamos cair dentro. Começando aqui pelo Eletro Storm, que é selo marrom, tá com a gente há mais de seis meses. Muito obrigado, irmão, pela parceria. Sobre o Hansat Kimaev, ele tem o retorno no dia 30 contra o chinês, mas já tá cravando uma luta com o Jack Hermanson no dia 19 de novembro. Ele parece estar bem confiante. Vai rolar? Pois é, Eletro. A luta do Hansat Kimaev oficial é com o Liji Gliang no UFC 267, o mesmo que vai ter Glover Teixeira vs Rian Blachowicz em Abu Dhabi, né? Só que ele já postou no Instagram dele uma luta com o Jack Hermanson na categoria de cima. Ele vai lutar com o Liji Gliang com 77 quilos e o Jack Hermanson é peso médio. Ele tá dizendo que vai lutar com o Jack Hermanson 20 dias depois, mantendo aquela narrativa de que ele faz uma luta atrás da outra em categorias diferentes. Nada foi confirmado que vai ter mesmo essa luta com o Jack Hermanson. Então, a princípio, a gente não sabe se a vontade dele, se foi só o pôster de um fã que ele publicou no Instagram, não tem mais informações sobre isso. Eu, se eu fosse ele, eu me preocuparia com o Liji Gliang, que é um cara muito duro, tem poder de nocaute nas duas mãos, bem competente ao chinês diável, né? Talvez o primeiro chinês top do mundo entre os homens, né? Tem a Willy Zhang entre as meninas. Até porque o Hansat Kimaev, como a gente sabe, teve muitos problemas com o coronavírus, né? Não conseguiu treinar, a gente não sabe quais os efeitos esse vírus teve no cara, né? Se ele pode estar com algum problema respiratório, cansando mais rápido. Então, vamos ver ele primeiro voltando contra o chinês, se dá certo, dá match, e ele tem outra boa performance, antes de começar a projetar duas rodadas na frente. E quando o nível for aumentando, essa maneira de pensar pode até atrapalhar ele. O Vitor Guedes quer selo roxo. Renato, alguma possibilidade de Serrudo contra Volkanovski? Pois é, o Henry Serrudo, desde que se aposentou, toda semana que alguém ali, numa faixa de peso parecida com a dele, seja peso mosca, peso galo ou peso pena luta, ele joga algum verbinho, né? Até pra reverberar, continuar sendo manchete, as pessoas lembrarem dele, e o nome circular, né? E todas as vezes que o Volkanovski lutou, que o pessoal do peso galo lutou, ele tava ali pra aparecer. Só que dessa vez tem uma diferença, ele não só tá desafiando de novo e de novo o Alexander Volkanovski, desde que o Volkanovski bateu o Brian Ortega, mas ele deu um passo além. Ele voltou pro pool de testes da Usada, né? A agência anti-doping. Como ele se aposentou, ele foi retirado da lista de quem é possível ser testado por doping, né? E aí agora ele tá voltando. Depois que você volta, você tem uma janela de quatro meses, você tem que voltar a ser testado de novo e de novo e de novo. até a agência anti-doping liberar o seu retorno da aposentadoria. Isso não aconteceu muito bem com o Brock Lesnar, a gente sabe, né? Mas, enfim, com o Serrudo parece que vai acontecer. O Dana White não gostou muito dessa ideia, sim. Pelo menos foi o que ele externou. Numa coletiva de imprensa, ele disse, vem cá, vocês acham que eu devo fazer o Serrudo passar na frente de todo mundo, passar na frente do Max Holloway, dar o title shot com 66 quilos, sendo que eu nem sei se ele vai ficar na categoria, ele vai lutar e vai embora. O Dana White não tá muito, muito animado com essa ideia, até porque o Henrique Serrudo não é um grande vendedor de pay-per-view, não é um cara extremamente comercial. Ele é mais comercial, de repente, do que o Brian Ortega? Pode ser, mas também não é um cara que mexe na balança, mexe o ponteiro, como o Dana White gosta de dizer. Então, somando tudo isso e a experiência que ele teve com o Jorge Sampierre, que disse que se vencesse o Michael Bisping, continuaria com o cinturão dos médios, o defenderia, e assim que ganhou, meteu o pé, de repente deixou o Dana White um pouco com o pé atrás. Não sei se essa luta vai acontecer por causa do presidente do UFC, mas o Serrudo deu o passo. Se não for o Volcanove que ele topa outra coisa, a gente vai ver o desenvolvimento disso nos próximos meses. Murilo Araújo, que também é selo roxo, Marina Rodrigues está deixando a gente sonhar. Seria ela a nossa futura campeã? Pois é, Murilo, como eu disse na minha resenha, na vitória da Marina Rodrigues sobre a Mackenzie Derne, ela está pronta, ela se mostrou uma lutadora de elite, vai virar número 4 do ranking da categoria até 52kg na terça-feira, e está uma luta de disputar o cinturão. O problema, nesse caso, é que se a gente olhar para frente, é só bucha de canhão. Você tem a Carla Esparza, que já venceu ela, luta controvérsia, decisão dividida, mas é a melhor wrestler da categoria, e tem um antejogo para travar o Muay Thai da Marina, a gente pode dizer isso. Você tem a Joana Yonchete, que não luta um ano e meio, mas é a campeã mundial de Muay Thai, ex-campeã da categoria, mais alto nível de trocação que a gente pode achar, é uma luta ruim também. A Rosina Marronas e a Wely Zeng, que vão disputar o cinturão. Então, todas as meninas à frente dela são de elite, e esse nível altíssimo de competição, eu não fico seguro para dizer que, apesar da Marina estar pronta em mais alto nível e tem condição de brigar e competir, não dá para olhar e ir olhando as outras e falar, não, essa aqui está muito acima, muito à frente, vai ser campeã é só questão de tempo. Eu acho que a Marina é mais uma ali, que dependendo do encaixe, do dia, de como tiver as coisas, pode avançar. Mas eu falo português aqui bem aberto com vocês, a encrenca é das maiores, né? Ela tem condição de passar e de repente virar campeã? Tem, mas na maioria desses casamentos, ela não vai ser favorita. Chegamos então na luta de boxe, ó. Três perguntas. O Rafael Pavan, que é selo marrom, comenta sobre a luta do Wilder contra o Fury. Teve também o José Wagner Ferreira do Carmo, selo marrom também. Boa tarde, Renato. O Fury versus Joshua deve ocorrer agora. E quem seria o favorito? Queria muito ver essa luta. E para finalizar, o Jorge Neto. Após a vitória nessa madrugada de sábado para domingo, sobre o Wilder, já dá para colocar o Tyson Fury entre os tops, maiores pesos pesados da história do boxe? Bom, vamos lá. Começo dando serviço. Na madrugada de sábado para domingo, o Tyson Fury, o inglês, e o Deontay Wilder, americano, disputaram dois cinturões do peso pesado, do WBC e The Ring, né? Para quem não sabe, no boxe o modelo de negócios é bem diferente do MMA. Não está todo mundo sob contrato debaixo do mesmo guarda-chuva, como é no UFC, no Bellator. É uma coisa muito mais fluida em que campeões vão intercambiando, né? De um evento para o outro e tal. Então tem muitas organizações e muitos cinturões. Essa foi a terceira luta entre o Tyson Fury e o Deontay Wilder. A primeira terminou por empate. A segunda, o Tyson Fury, nocauteou no sétimo round. E ontem à noite, ele nocauteou no décimo primeiro. O grande barato é que foi uma das melhores lutas que você pode assistir em qualquer esporte de combate, né? Porque teve idas e vindas e todas as emoções, uma montanha russa, que você pode imaginar. O Tyson Fury, né? Que nocauteou no décimo primeiro round, levou dois knockdowns na luta. Mas ele também já tinha aplicado o knockdown. Então é uma daquelas que você fica ali na ponta do assento, não sabendo o que vai acontecer. Mas apesar do Tyson Fury ter vencido ontem e sim ser considerado o peso pesado número um do boxe hoje em dia, ele não é o campeão nem unificado. Muito menos incontestável. E como é que funciona isso? Existem quatro... De todas as organizações, tem quatro grandes, né? As quatro maiores do boxe. WBC, WBA, WBO e IBF. O Tyson Fury é campeão da WBC, que é considerada a maior e mais prestigiosa. Mas as outras três, quem tinha o cinturão era o Anthony Joshua. Mas não tem mais. Ele perdeu no dia 25 por decisão unânime pro ucraniano Oleksandr Uzyk, que é campeão olímpico e tá invicto 19-0 como peso pesado. A grande luta que tava todo mundo esperando era Tyson Fury versus Anthony Joshua pra ver quem ia ficar com todo o ouro e virar campeão incontestável. Campeão incontestável é quem tem os quatro grandes cinturões. E campeão unificado é quem tem cinturões de pelo menos duas delas. Como eu disse, o Tyson Fury não é campeão nem unificado, muito menos incontestável. Só que a luta do Tyson Fury com o Anthony Joshua que era pra ter saído, ela morreu na justiça. Porque na segunda luta do Tyson Fury com o The Ontar Wilde tinha uma cláusula no contrato fazendo a trilogia, fazendo a terceira luta imediata. Os caras foram na justiça e obrigaram essa luta que a gente viu no último sábado. Só que aí o Joshua, ao invés de esperar sentado o resultado da terceira luta do Fury com o Wilde, foi lutar com o crâniano Ossi, que era muito favorito, e perdeu. Então agora o Anthony Joshua não tem nada. O mundo então agora fica no aguardo de Tyson Fury versus o Alexander Ossi, pra ver quem fica com todo o ouro. Os quatro grandes cinturões. Pra ficar bem claro, vou fazer uma comparação meio porca aqui com o meio do MMA. É como se o Tyson Fury fosse campeão do UFC e o Ossi que fosse campeão do Bellator, da PFL e do One Championship. Sobre o Tyson Fury na história, ele sem nenhuma dúvida já é um lutador lendário. Campeão pela maior organização, é invicto, 32 vitórias e um empate. A primeira luta com o Deontar é o Wilder, mas já botar ele no top 10 peso pesado da história do boxe acho um pouco precoce. E de novo, eu não sou especialista, mas é que a carga histórica do peso pesado do boxe é muito grande, é uma categoria muito rica. No peso pesado você tem Mike Tyson, Evander Holyfield, Mohamed Ali, George Foreman, Sonny Liston, Jack Dempsey, Joe Frazier, Rock Marciano, é muito cara com carreiras totalmente feitas, né? O Tyson Fury ainda tem 34 anos, ainda vai ter bons anos aí pela frente, então vamos aguardar o final da obra pra julgar. A última coisa que digo aqui é que o Tyson Fury é um cara divertido, diz que topa desafios, que gostaria de testar novas coisas. A gente já viu ele treinando MMA, dando joelhada e chute com o Darren Till na Inglaterra e de repente, cara, se eu sou o Dana White, entendendo que o atual campeão peso pesado do UFC, o Francis Engano, sonha em lutar boxe e gostaria muito de lutar com o Tyson Fury, se o Engano nocauteia o Cyril Ghani, é um grande C, porque eu acho que é a luta mais difícil no peso pesado pro Engano, mas se ele passa, se eu fosse o Dana White eu tentaria fazer história com um desafio completamente diferente. uma luta no boxe, Tyson Fury e Francis Engano, em que o Tyson Fury seria muito, mas muito favorito, e uma luta do MMA, Tyson Fury vs Francis Engano, porque se você alinha as estrelas, eu sei que a bolsa do Tyson Fury é descomunal comparando com o MMA, mas se você alinha a estrela e faz esse evento global, trazendo o público do MMA, o público do boxe, e considerem aí, o Tyson Fury não tem muitos mais seguidores nas redes sociais do que o Francis Engano, o MMA é muito grande também, faz um evento global, eu acho que bateria todos os recordes possíveis, o Tyson Fury faria uma bolsa colossal, maior até do que hoje em dia, o Francis Engano também, o UFC botaria o dinheiro no bolso e tudo mais. É uma doideira, nunca foi feito, uma aqui e outra ali, dessa forma, mas acho que vale pensar sobre. Enfim, pessoal, espero ter respondido as perguntas de forma minimamente satisfatória, para virar membro do canal, participar do conteúdo aqui com a gente, ter acesso a um material exclusivo e concorrer às nossas camisas todos os meses na live dos membros, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Não percam a minha resenha sobre Marina Rodrigues versus Mackenzie Dernick, que foi a luta principal do UFC Fight Night de ontem também, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.